Eita, bom dia minha gente, bom dia. Eita, catamos nós outra vez para a realização de outro programa derrubado. É não, Ana Karina? É sim, pai, bom dia. Bom dia, Deus abençoe, te dê juízo e te livre dos males. Bom dia a vocês que estão nos assistindo. Amém, pai. Hein? Amém. Amém, amém. Sim, aí você estava dizendo o quê? Eu desejei bom dia a todos que estão nos assistindo. Ah, sim, beleza. E eu também, eu também quero aproveitar aqui o incêndio e dizer que Deus esteja contigo também, você que está assistindo nós, com você e com toda a família. Hoje é terça-feira, né? Olha, ximaria, está já chegando São João, é não, Ana Karina? É sim. A primeira está queimando em homenagem a São João, o farró já começou. Vamos, gente, arrasta o pé nesse salão. Vai ser bom. E outra, viu? Aqui na Arapiraca, o São João promete ser muito, super quentíssimo demais. Verdade. Então, se quiser vir passar o São João aqui na Arapiraca, pode vir, viu? Aqui é feste para tudo quanto é lado. Tem milho, tem comidas típicas da região, canjica, pamonha, aquela coisa toda, não é não, Ana Karina? Isso mesmo. Pois não. Me diga aí, com relação ao dia de hoje, tem coisa aí para apresentar para nós? Tem, sim. Muita coisa. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte, você vai lá para o teu lugar e eu vou ficar aqui e tal, qualquer coisinha eu te chamo. Está bom assim? Está joia. Beleza. Essa é a Ana Karina, a minha filha caçula. Está mais alta do que eu, pelo amor de Cristo. Ainda bota uns saltos aí que dá mais de três metros. Aí, lascou comigo. Lascou com o véio. São dez e dezesseis. São dez e dezesseis. Deixa eu ver aqui. Faz, por favor, vem cá. Faz, por favor. Hein? Esse é o Sérgio. Esse é o Sérgio. Vem cá, Sérgio. Vem cá. Esse é o Sérgio. Ele ajuda nós aqui todo dia. O bicho, olha, se não fosse esse cabra aqui dentro do estúdio, aí nós está ralando as cadeiras ou não era? Hein? Está entendendo como é que é a história? Está de espinha, hein? Está com espinha. Está com espinha. Está que nem menino, menino, como é que chama? Donzelo. Adolescente. Está bom, Sérgio. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Esse é o cabra. E tem também os meninos, os meninos lá do Master. Bom dia, galera. Os meninos lá do Departamento de Jornalismo e toda a estrutura aqui da televisão, da sua televisão, Ops, Canal 10. Nós estamos no YouTube, ao vivo, no Instagram e no Facebook. Está entendendo como é que é a história? Pois muito bom. E nós estamos também no Canal 10, do Combo, da Ops Telecom, a melhor internet do Brasil no Combo. Tem muitas emissoras de televisão, inclusive a Ops e o nosso canal, o Canal 10, que também tem um montão de coisa boa para você exatamente se deliciar aí na sua poltrona. Pois bem, hoje é terça-feira, dia 18 de junho do ano de 2024. Hoje é dia do químico. É, sim. A química é o ramo da ciência que estuda as alterações e transformações sofridas pela matéria, incluindo solo, água, ar, poluentes, minerais e metais. Pois bem, também atinge a composição, a composição e propriedades. Hoje é o dia químico. Eita! É o dia desse povo que trabalha com essas coisas todinhas. Hoje também é o dia da imigração japonesa. Olha! O dia da imigração japonesa, o dia nacional da imigração, é comemorado em 18 de junho. O oficialmente, o dia nacional da imigração japonesa, ele foi exatamente instituído no Brasil através de lei número 11.142, de 25 de julho de 2005. Hoje também é dia da gastronomia sustentável. O dia mundial da gastronomia sustentável é celebrado anualmente a 18 de junho, com o propósito de chamar a atenção mundial para o tema. A gastronomia está muito ligada a diferentes comunidades e regiões, ganhando uma importância cultural relevante. E hoje também é dia do orgulho autista. Eita! Hoje é dia do programazinho derrubado, aconteceu aqui na TV Ops, até o meio-dia. Depois nós vamos, outro programazinho derrubado, lá na Grande Rio FM. Estivemos por volta das 5 horas da manhã até as 7 da matina, hoje, lá na Líder FM. A gente trabalha, a gente trabalha. Foi muito bom, é para pagar os pregos, mas os pregos é uma carreira da peste na frente e a gente atrás querendo, sabe, chegar junto, mas não tem jeito não. É carreira da peste, o bicho corre, o bicho corre, o prego. Foi bom. Agora vamos às manchetes dos jornais, dos jornais Tribuna Independente. Já chegou aqui, olha. Está vendo? Agora há manchetes, há as manchetes desse bicho aqui. Eu vou passar para você. Desembargador determina a investigação extraordinária em processo da lajinha. Corregedor-geral de justiça determina que supostas irregularidades no processo falimentar sejam minuciosamente analisadas. Essa briga eu quero ver, essa briga. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele criticou duramente os rumos da educação e saúde municipais e o acordo com a Braskem. MobSuas, AMA, vai sediar ato de ministro para entregar veículos a 17 prefeituras. O presidente da entidade, Hugo Vanderlei, recepcionará aos ministros Renan Filho dos Transportes e o Wellington Dias do Desenvolvimento. Matemática. Alagoano é campeão de Olimpíada Brasileira, pois foi. O Isaac Vinícius Xavier Maciel Rocha, de apenas 13 anos, conquistou o título de campeão de Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Isaac é considerado um aluno prodígio. Aleluia! Lançamento do Inovacredi, atrai os empresários do setor de tecnologia. Linha de crédito tem juros inferiores aos praticados no mercado. Game over. É game over a pronúncia? Game over. Significa o que, hein, Ana Carina? Game over. Fim de jogo. Fim de jogo, é. Ih, é. Fim de jogo, ó. Tá sério. Bens apreendidos com influenciadores chegam ao valor de 38 milhões de reais. Carros de luxo, lanchas e joias eram parte da ostentação dos influenciadores digitais envolvidos com o jogo do tigrinho em Alagoas, que tem arruinado a vida de milhares de pessoas. Ih, é. Eu não sabia disso, não, hein. Eu vi até uma mulher reclamando que perdeu não sei quantos milhões nesse negócio. E perde assim, é. Ah, que marido. Põe quem quer negócio com essas coisas aí. É um filho de um cão, mas não eu. Mas a pessoa não é forçada não a participar, né? Joga porque quer e às vezes ouve propagandas vantajosas e aí vai na vantagem e termina. Quem vai é o cão. Eu já tô lascado. Oi, mola grande, desconfio. Quando joga pouquinho, aí vai ganhando, vai ganhando. Aí quando joga um montão, aí... É brincadeira o negócio desse. Não vai na onda, não. Vocês ainda estão indo na onda. É vício. Vício é a peste. É, deixa eu ver aqui. Serviço ruim. Inspeção do Ministério Público Federal e DPU constata várias deficiências nos centros POP. Poliomielite. Vacinação atinge apenas 7,76% das crianças em Alagoas. Pronto. São as manchetes de primeira página do jornal Tribuna Independente. É um jornal da gente que sai, assim, de terça até o sábado, né? Aí quando chega sábado, o jornal de sábado vale para o sábado, domingo e segunda-feira. Aí na terça-feira já sai. O de terça, quarta, quinta e sexta. E sábado. Pronto. Mas, olha, diariamente nós só temos esse aqui, só temos esse aqui. Para quem gosta de ler, para quem gosta de ficar bem informado com as coisas do Estado, do Brasil e do mundo, é muito difícil. Só tem um jornal no Estado, diário. Tem os jornais, mas nem todo mundo pega a internet. Tem aquela pessoa que gosta de sentar na mesa, tem aquelas que fumam ainda, Maria, Maria. Aí pega o cigarro, depois de estar comendo, pega o cigarro, aí vai foliar o jornal. Tem gente que lê comendo, né? Tem gente que lê no sofá, com as pernas para cima e coisa e tal. Tem gente que tem aquela prática, aquela prática não, aquele costume de estar lendo jornal. E nós só temos um, diário. Tem outros que aparecem aí no final de semana, de 15 em 15 dias, de mês em mês. Jornal para sair de mês em mês. É brincadeira. Pense no jornal atualizado. Vamos lá. Eu tenho também aqui as manchetes dos meninos lá do departamento de jornalismo, né? Vamos ver os meninos que são liderados pelo Marcinho e também pela Moreninha, que está lá. E tem ainda o Everton, né? No departamento de jornalismo. Vamos ver aqui as manchetes. Polícia deflagra a operação para investigar envolvimento de influenciadores. Está entendendo como é que é a história? Nesse negócio aí, nessa confusão aí de estar... O pessoal está se passando, né? Viu? Polícia deflagra a operação para investigar envolvimento de influenciadores. Aqueles influenciadores digitais com jogos de aposta online. É difícil. Eu mesmo não perco o meu tempo nesse negócio, não. Negócio de jogos online. Uma coisa que eu não estou vendo, uma coisa que eu não estou pegando. Colisão entre caminhão, carreta e carro de passeio é registrada em trecho da L-110, aqui na Lapiraca. Já pensasse. Trombada da peste. Pedestre foge de mansinho após causar acidente no interior alagoano. Foi. Fez uma média aí, saiu de mansinho, mimimi, mimimi, e oi. Daqui a pouquinho eu conto a história dele. Homem é assassinado a tiros em via pública, lá em Pão de Açúcar, nas beiradas do Rio São Francisco. Pão de Açúcar, cidade tão pequenininha, tão pacatazinha. Uma cidade de gente boa e está aí nessas confusões infelizes. Ô, Ana Carina, minha filha, vamos ver aí o que foi que você encontrou para nós. Atenção, por favor, traga a notícia que eu quero ver. Bora. Bom dia. Bom dia, painho. Aqui no site da NN1, Polícia Civil instaura inquérito para investigar a morte de uma estudante atropelada em Campo Alegre. O delegado Bruno Emílio, titulado 75º Distrito Policial, instaurou nessa segunda-feira, dia 17, um inquérito policial para investigar a morte da estudante Evelyn Leandra Xavier da Silva, de 20 anos. Atropelada por um automóvel celta, de cor prata, que trafegava pela rodovia L220, no sentido de São Miguel dos Campos, Campo Alegre. De acordo com os primeiros levantamentos, a estudante acabara de descer de um ônibus escolar, na noite do dia 11 deste mês, naquela rodovia e mediações da curva do Conjunto Benedito de Lira, em Campo Alegre, quando ocorreu o acidente. Ela passou pela frente do ônibus, fazia a travessia da estrada duplicada e, ao se aproximar da mureta que divide as pistas, foi atingida pelo celta. Inicialmente, o delegado instaurou um inquérito para apurar o crime de trânsito e lesão corporal gravíssima, uma vez que já se tinha notícia de que a jovem deu entrada no Hospital de Emergência do Agreste, aqui em Arapiraca. Com fraturas expostas nos membros inferiores e superiores, além de sérias lesões por todo o corpo. Nas investigações preliminares, os policiais civis do 75º identificaram a placa do celta e também o condutor que foi ouvido na delegacia. Alegou que a culpa seria do motorista do ônibus escolar, que parou numa curva e permitiu que a estudante descesse pela frente do veículo, dificultando a visibilidade da vítima em relação aos carros que vinham no mesmo sentido. Dada a gravidade dos ferimentos causados pelo atropelamento, a jovem entrou em óbito no Hospital de Emergência e agora o fato está sendo investigado como homicídio culposo qualificado na direção do veículo automotor, uma vez que o motorista do celta não prestou socorro à vítima. A pena prevista para este crime é de dois a quatro anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir, podendo ainda a pena ser aumentada um terço à metade se o condutor atropelou a vítima na faixa de pedestres, se deixou de prestar socorro ou se estava no exercício de sua profissão conduzindo veículo de transporte de passageiros. E a partir desta terça-feira, dia 18, mais pessoas serão intimadas para depor na delegacia, inclusive o motorista do ônibus e alguns estudantes que presenciaram o fato. Olha, eu não vi, eu não estava lá, mas na verdade, todo mundo tem que ter cuidado. O motorista do ônibus tem que ter cuidado, tem que parar num local onde dê realmente visibilidade para que o passageiro que desce, desça com segurança. Eu não sei, mas geralmente as pessoas vão por detrás do ônibus e não pela frente. Entendeu como é que é a história? Chega na bunda do ônibus aí e olha, olha para um canto, olha para o outro. Entendeu? O passageiro tem que ter cuidado, o motorista tem que ter cuidado, o carro que vem no sentido contrário tem que ter cuidado, principalmente, não é só ônibus escolares não, viu? Todo tipo de veículo tem que ter cuidado. Ao ultrapassar, você tem que ultrapassar com cuidado, meu amigo. Você sabe, hoje em dia o pessoal, quando você está se cuidando, aí tem outros que não estão imaginando o perigo que está correndo e vem como quem está andando dentro de casa. Tem motorista que está dirigindo como quem está, só ele na pista. E tem gente que para o carro no lugar indevido. Então, vamos trabalhar direitinho para não acontecer essas médias aí pelo meio do mundo e matar o povo também. Complicado demais. Eu não gosto nem de pensar nesses assuntos, me dá logo raiva, entendendo como é que é a história. Olha aqui. Ana Karina, muito obrigado pela informação, viu minha filha? Adolescente sofre traumatismo craniano após colisão entre motos na L-115. Tem uns vídeos rolando aí pela internet. Quatro mulheres ficaram feridas na tarde de ontem, segunda-feira, dia 17, após um grave acidente envolvendo duas motocicletas em um trecho da rodovia L-115, ali para as bandas do Igarcia, aqui pertinho da gente. Imagens do circuito interno de segurança de um estabelecimento da região mostram o momento em que uma mulher atravessa a rodovia provocando o acidente. A condutora da Honda Pop tenta desviar da pedestre, perde o controle da direção, invade a contramão e colide com a Honda Brois que seguia no sentido contrário. Repare, viu? Durante o acidente, os ocupantes da Honda Pop chegam a ser arremessados no asfalto e ficam bastante feridas. Já a condutora da outra moto sofre ferimentos leves. Por meio da assessoria de comunicação, o corpo de bombeiros informou que enviou duas equipes ao local por volta das 12 horas e 10 minutos de ontem. Os bombeiros realizaram o atendimento a uma adolescente de 14 anos que apresentava suspeita de traumatismo crânio encefálico, o TCE, e uma fratura no fêmur. A outra pessoa ferida ficou sob os cuidados do SAMU. Está vendo? Tudo isso causado por uma pessoa que ia atravessando a pista. Sem prestar atenção, a outra moto vinha e não esperava essa pessoa entrar, o que tem que se redobrar, o cuidado. Você que está dirigindo em moto, em carro, você tem que pensar pela pessoa que vai entrar ou se não vai entrar na pista. Aí você já maneira. E tem aquela coisa de repente, né? Que não tem como tirar. Muito complicadíssimo demais. Deixa eu dizer a hora certinha aqui para você. Já, Ije Maria, 10h36. Agora, o relógiozinho aqui está me dizendo que é hora de a gente pegar esse cafezinho. Coringa quente, o café da gente. E é hora também de fazer feira. Fazer feira completa, pelo precinho lá embaixo, com comodidade, e até o traslado da sua mercadoria até a sua casa, o supermercado São Luís é quem resolve o problema sem problema. Olhe, resolve o problema sem problema. Entendeu como é que é a história? Vamos lá no supermercado São Luís. Ô menino, vamos fazer feira. Olha a hora. 10h37. Faz parte da vida e do dia a dia dos arapiraquenses. É aqui nos bairros que formam o tecido vivo desta cidade. Que construímos nossa história de sucesso em parceria com a comunidade. Nossa primeira loja, no bairro Baixão, foi o ponto de partida dessa jornada. Em seguida, chegamos ao bairro Santa Edviges, onde encontramos amigos e clientes fiéis que nos acompanharam desde o início. Com orgulho, inauguramos nossa terceira loja no bairro Cacimps, seguida pela quarta no bairro Brasília, onde fidelizamos ainda mais os nossos clientes com ofertas de produtos e serviços, sempre buscando atender as necessidades de cada cliente. E agora, com imensa gratidão, anunciamos a chegada da nossa quinta loja no bairro Boa Vista, consolidando ainda mais nossa presença e nosso compromisso em oferecer o melhor para os moradores, Arapiraca, somos o queridinho da cidade, porque Arapiraca nos escolheu com amor. Agradecemos a cada cliente pela fidelidade e confiança e reafirmamos nosso compromisso em levar sempre o melhor em produtos, variedade, qualidade, atendimento e as melhores promoções. Juntos, vamos construir um futuro ainda mais brilhante para Arapiraca. ...coluna Cidades em Foco, que tem a assinatura do meu amigo jornalista Roberto Bahia, para quem eu quero mandar um abraço. Alô, Roberto Bahia! Um grande abraço do amigo aqui, de todos nós que fazemos o programazinho derrubado. E o Roberto Bahia está aqui informando na sua coluna o seguinte. Em entrevista, o advogado Bruno Teixeira, do PSB, confirmou sua pré-candidatura a prefeito da cidade de Maribondo e Bruno enfrentará nas urnas a prefeita Leopoldina Amorim e já conta com apoio do próprio partido do MDB e do PDT para enfrentar o grupo da prefeita e evitar que ela seja reeleita no município. Vale ressaltar, segundo Roberto Bahia, que com essa aliança política com os três partidos, o advogado tem o total apoio do governador Paulo Dantas e do vice-governador Ronaldo Lessa. Além disso, o pré-candidato a prefeito é irmão do atual secretário de Ressocialização do Estado, Diogo Teixeira. A chapa de Bruno tem como pré-candidato a vice-prefeito, aliás, o vice-prefeito, não, é. A chapa de Bruno tem como pré-candidato a vice-prefeito, aí está certo. O Biratã Nunes, que é atual vice-prefeito de Maribondo, aí está certo. É essa informação que tem aqui na coluna Cidades em Foco, do Roberto Bahia. Outra notícia que eu estou vendo aqui é que o Ministério Público de Alagoas apresentou denúncia contra homem suspeito de matar seu filho, uma criança de quatro anos de idade, com o uso de veneno do tipo chumbinho, crime ocorrido na capital. O Ministério Público de Alagoas pede a condenação do homem por homicídio qualificado por ser a vítima menor de 14 anos. A pena pode chegar até 40 anos, já que o acusado é pai da criança. É brincadeira, é. O cara matar o menino, rapaz, porque brigou com a mãe do menino, olha. Miserável, né? Miserável. Renan Filho cogita voltar a disputar governo de Alagoas em 2026. Está rolando aí nas internets. Tenho informação nos 7 segundos que conta essa história. A política, as relações de poder e as eleições de 2026 em Alagoas continuam a despertar o interesse da mídia nacional, desta vez do colunista político Igor Gadelha, do portal Metrópolis. Em sua apuração, o profissional afirma que descobriu junto a Fontes, em Brasília, que o ex-governador Renan Filho, MDB, pode sim assumir a tarefa de ser o candidato governista à sucessão de Paulo Dantas em 2026. O jornalista, entretanto, ressalva que esta não é a primeira opção do atual ministro dos transportes, segundo contam as fontes. Hoje, com projeção nacional, Renanzinho gostaria de continuar por mais algum tempo no centro do poder. O ministro trabalha como plano A ser um possível vice de Lula em sua reeleição ao Palácio do Planalto e, logo após a aposentadoria do presidente, quem sabe, assumir uma candidatura majoritária nacional. No entanto, Renanzinho pode retornar ao Estado por um motivo quase pessoal, ajudar o pai Renan Calheiros, velho, a conseguir mais um mandato como senador, tarefa que não será tão fácil considerando os demais nomes que se projetam atualmente. Agora, o negócio que eu acho é o seguinte, o Renan tem uma experiência enorme lá dentro do Congresso Nacional, do Senado. Pinta e rola lá dentro. Aí chega um cara novo que não sabe nada, vai fazer o quê lá, pelo amor de Deus? Tem esse detalhe também, tem os prós e os contras. Pronto, o Rodrigo Cunha foi para lá e já está saindo para ser vice, para fazer parte de um projeto político aqui de Maceió. Está entendendo como é que é a história? Sei não. Eu não entendo de política, é por isso que eu levei uma racheteira, que até hoje eu estou rolando, pulando que nem aquelas bolinhas de borracha. Tuf, tu, não para não, enquanto tiver impulso, ela está batendo no chão e subindo e descendo, subindo e descendo. Pois assim, sou eu. Deixa eu ver agora. São 10h44 aqui no programa da gente. Eu disse 10h44min. O governador Paulo Dantas afirma que vai levar internet 5G gratuita para municípios alagoanos. Deus permita. Deus permita, né? O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, levará internet 5G gratuita para os municípios alagoanos e criará o Plano de Trânsito Inteligente para a Fiscalização e Monitoramento de Mercadorias em Rodovias. A iniciativa prevê um aumento de 5 bilhões na arrecadação do Estado nos próximos 10 anos. O programa foi estabelecido através da assinatura, de acordo entre o governador Paulo Dantas, a secretária Renata Santos da Fazenda e o céu da Brisanet José Roberto Nogueira e a papelada foi assinada na tarde de ontem, segunda-feira, dia 17, lá no Palácio República dos Palmares. Paulo Dantas ressaltou que o Estado está dando um passo significativo para interconectar a infraestrutura das cidades à internet, prometendo a inclusão digital na zona rural, impulsionando os moradores no uso das tecnologias. Está aí vendo? Perusqueira. Deus abençoe. Agora, deixa eu ver aqui. 10 e 46. Ana Karina, vamos lá, minha filha, vamos trabalhar, vamos trazer a informação para o povo. Aqui, em Anapirata, o clima é aquele, que a gente já conhece. Vem um solzinho, depois uma lapoada de chuva. Vem um solzinho. Hoje, de um para o outro, está até demorando, da chuva para o sol, do sol para a chuva, está demorando um pouquinho. Pois é, mas o clima é esse aqui, na cidade da gente, aqui no Agreste das Alagoas. Ana Karina, diga aí, minha filha, o que é que você tem aí para nós? Vamos lá. Aqui, de acordo com o site IG-mail, o cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruni Marrone, foi internado nesta segunda-feira, dia 17, em Goiânia, e passou por uma cirurgia de emergência no CBCO, Hospital dos Olhos. Segundo a nota enviada pela assessoria ao site Metrópolis, o cantor seria encaminhado às pressas ao hospital, devido à descoberta de um glaucoma em ambos os olhos. Ah, Vimária, e aí tem que andar rapidinho, porque senão fica cego, né? O cantor segue em operação, e a assessoria vai atualizar o estado de saúde do artista, ao final da cirurgia. Deus queira que dê tudo certo para o companheiro do Bruno, é o Marrone que está nessas condições aí. Falar nisso daqui a pouquinho, eu vou saber, o Sandro Becker, ele está internado lá no Hospital do Coração, em Maceió, sofreu um infarto, o segundo já, que eu sei, mas que vai se sair bem. Ele conversou comigo, do mim, eu tentei um contato com ele ontem, mas não tive sucesso nas tentativas. Mas o Sandro Becker está fazendo uma série de exames para ver onde é que está a deficiência nas suas coronárias. O que está causando essa fuleiragem aí com ele, né? Eu acho que é amor, viu, Sandro Becker? Isso aí é amor. Amor. Atenção. Estou torcendo por você. Aliás, eu não. Aqui o pessoal da televisão e todo o pessoal que lhe adora, hein, Sandro? Você é um cara legal, merece exatamente o carinho e as orações de todo o povo brasileiro. Polícia Civil de Alagoas deu início, no dia de ontem, à Operação Game Over. É fim de jogo, hein? Isso. Com o objetivo de combater a prática ilícita do chamado Jogo do Tigrinho. Quem peste é tigrinho? Você sabe, Ana Carinha, quem é o tigrinho? É o jogo de apostas. É um jogo de apostas, é. Tigrinho. Pois bem. Aí, depois de oito meses de investigação, a polícia deu início à apreensão de diversos pentes, influenciadores e pessoas que os assessoravam, né? Pessoas que os assessoravam. Pois bem. Os mandados foram cumpridos nos bairros do Poço, Serraria, Jatiuca, Ouro Preto, Pajussara e na cidade de Marechal Deodoro. Entre os bens apreendidos estão dois carros de luxo, um pote, e um Volvo. Um Fiat Fast Pack, uma lancha, além de celulares, dinheiro e passaporte. O caso repercutiu na imprensa e uma influenciadora atacou um apresentador da TV Ponta Verde, debochando do caos e humilhando o profissional, dizendo que ganhava em um dia o que ele não vai conseguir ganhar em um ano. Eita, imagine eu. Se o pessoal lá dessa televisão, é assim, um ano, ela ganha em um dia. Eita, meu Deus do céu. Ela disse que a televisão... Não tem, não, a gravação. Eu vi essa gravação. Ele está carejando o programa, só que já acabou. De hoje que ele estava, danado, está carejando, falando o meu nome. Só assim para ter audiência na TV Ponta Verde, né? Tem que falar o nome da Verói. Só que aqui em casa não está pegando, está achando. Pega a bombinha, o Fabal está na antena para ver se a TV Ponta Verde pega aqui, por favor. Eu sigo até hoje. Então, moça, eu vou encerrar, eu não vou comprar a sua briguinha, até porque as pessoas que estão te seguindo e tal, que faz parte desse esquema aí, uma hora também pode ter uma surpresa com você. Porque o mundo é redondo. O jornalismo, ele não tem que se render a uma pessoinha que se acha influenciadora. Meu povo, estou mais calma. É não, eu nunca estive nervosa, estou tranquilíssima, gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, por ordem da minha advogada, aí eu vou obedecer, ela mandou eu ficar quieta. E até para não me estressar, porque vai acontecer um evento na minha vida aí em breve que eu não posso me estressar, minha imunidade não pode baixar. Enfim, então eu vou me ausentar um pouquinho das redes sociais. Daqui para mais tarde, ou amanhã, até o final da semana, vocês vão ouvir tantas barbaridades. vão ver isso, vão ouvir aquilo. Tantas coisas sobre a minha pessoa, que vão me associar a várias coisas. Mas como eu falei, vocês que gostam de mim, que me conhecem de muito tempo, porque eu não estou aqui, eu não surgir do nada, não. Eu estou aqui há cinco anos. Ela disse que a televisão lá não vai no conto de reino. Albinço. Eu vou ficar calado, porque se ela botar aqui em cima ali eu estou lascado. Como é o nome da TV lá, da TV de Maceió, que ela é invocada? Ponta Verde. Hein? A TV Ponta Verde. A TV Ponta Verde. Disse uma audiência perdida, só teve audiência quando eu fui aí, ela disse. Diz, audiência é a TV para a Jussara, ali é e tal. Aí lascou com a TV Ponta Verde. Isso no blá, blá, blá. Pois é. Briga da peste. Está entendendo como é que é a história? Mas deixe para lá, deixe o cacete comer para lá e vamos para o lado de cá. Eu só fiz o registro aqui. Pelo amor de Deus, hein? Só o registro. Com Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui a hora certa, tirar o relógio do bolso. Atenção. São 10h53. Olha. Ei. Vamos prosseguir com o programa. Eu quero lembrar que daqui a pouquinho nós teremos a hora e a vez do corno apaixonado. A hora e a vez do corno apaixonado tem a chancela comercial de Rolintu por onde você viaja viaja legal e faz o seu turismo principalmente nessa época de São João. Pois é. Nessa época de São João também aparece muita gaia pelo meio do mundo. Vamos ficar de olho e tomar de conta das meninas e as meninas tomarem de conta dos caras pra a gaia não aparecer. Porque nessa época de forró muita gaia, muita cachaça chega, os caba-bebam e a gaia come no centro. Tá entendendo como é que é a história? Agora vamos em Regis Autopeças onde você encontra peças originais pra qualquer marca de carro e qualquer ano. Regis Autopeças chegue. E atenção proprietários de automóveis em Regis Autopeças tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados de todas as marcas ano e modelos somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços em Regis Autopeças tem também pneus continental para carros de passeio caminhonets vans utilitários caminhões e ônibus vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega o seu carro tá precisando de reposição de peças Regis Autopeças é o caminho certo rua São Francisco 1293 no centro de Arapiraca o telefone é o 35 21 59 42 atenção agora deixa eu dizer aqui são 10 e 55 acusado de envolvimento de plano de sequestro de Sérgio Moro são mortos acusados de envolvimento de plano de sequestro de Sérgio Moro são mortos afacadas dentro de presídio eita aí aí meu é é é um Legenda Adriana Zanotto 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 Excelente serviço Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto